Perrar é ruim de mim, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, talvez é fácil, carinho é tarde, olhar é pobre, falar é mágico, calar é cacho, desfazer é grato, esperar é sarro, quem fazer é ótimo, amar é profundo, Deus sempre cabe a Deus, todos os velhos do mundo, Deus sempre cabe a Deus, amar é profundo, Deus sempre cabe a Deus, todos os velhos do mundo, Deus sempre cabe a Deus, abraçar é quente, beijar é chamba, pensar é ser humano, fantasiar também, nascer é a partida, saudade é desistir, morrer o dia bem, vai salvar é profundo, Deus sempre cabe a Deus, todos os velhos do mundo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL